Chegou uma, foi? Uma vermelhinha, não foi? Ah, meu filho, a outra. É o que, meu filho, você disse, é o que? Tá bom, tá bom. Tá? Tá, grandão, hein? Eu li feio também, se eu tô aqui, eu tô aqui, não sei o que eu tenho, porque eu fiz na tráfrica, eu dei, né? Dá, dá. E as cabeças não é boa pra fazer um pouco, né? Você não põe o pé, tá? É, é. É, é. E aí, o que você vai fazer? Pequeno? Meu filho! Que xilapão, meu filho! Tá vendo, moço? Você é muito soberbo! Você disse que era pequeno! Dá um becinho! Que marido mais soberbonho! Tá bem ligando! Aê, meu filho! Olha! Meu Deus! Meu filho! Tá arrumando? Olha que... Que pique! É, mofi! Tá vendo? Isso é doido, hein? Mas tá parando! Coi! Ainda não perdeu a memória toda, não! A gente passou na carreira! Não perdeu a memória toda, não! Não perdeu a memória toda, não! Aê, mofi! Pegou o quê? Isso é um carapema, né? Carapema! 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 Não, dá um cabelo! Inscreva! Não pode... Nãouges! Noisa! Carapema! Vem, vem logo para dar tempo de filmar. É o cara feba. Olha. O cara que é? É, o maior dia. É, o maior dia. Não. Pegou o que amor? O que é? O que é? O que é? Grandona. Vem no fim. Primeiro peixe. Está pesado. Um baguette. Olha. Um bala. Oh, velho. Oh, velho. Sim. O cavale. E é isso? Música Música